Boa noite a todos e a todas, vereadores e vereadoras. Cumprimentar os assessores, seu Lídio. Parabéns, Lídio, pela visita. Eu acho que foi até pelo governo sempre ter alguém convidar esse secretário para vir em nossa casa, nossa casa reformada, que venha sempre com um secretário, um servidor do nosso município, participado da nossa sessão. Hoje eu queria falar sobre uma indicação, sobre comunidade do interior, que está com a Serege, que está fazendo a manutenção das iluminações e muita reclamação que a nossa cidade aqui agora está trocando do palé de. E no interior está voltando para aquela luz vermelha, senhores vereadores. E os moradores do interior estão reclamando muito sobre esse retorno dessa luz vermelha. Então, fiz essa indicação, pedindo para a Serege voltar a botar LED, porque já estamos voltando para trás. Então, aqui na cidade, aqui no meu bairro, normalmente eles trocaram tudo para LED, ficou bonito, tirou aquela luz vermelha, que aquilo é um atraso, liodo, aquilo. Sim, para o meio está a parte, vereador. Oxe, minha, é só para... Hoje a iluminação pública, mesmo no interior, não é mais feita pela Serege, e sim pela mesma empresa que faz aqui no centro. A Inisluz, né? Inisluz, isso. Então, a Serege hoje não faz mais manutenção de lâmpada e não instala mais luminária. Então, hoje toda essa... É com essa empresa que nós temos que instalar aqui no centro do Iguaçu. A Inisluz, que está fazendo a manutenção, vereador? Sim. De todo o interior? De todo o interior. É, a informação, para mim, já foi o contrário, que quem fazia era a Serege. Então... O município dele? Sim. Está bom? Só para... Sim, Salete, vereadora. Obrigada, vereador Chimia. Parabéns por entrar nesse assunto, né? Queria também, desde já, ressaltar que a ideia é tocar para frente, dar qualidade e, principalmente, gerar economia de energia em todo o município. Não entendo por que estão colocando luzes analógicas. Fala, né? É Mercúrio que... Não, estão colocando luzes lá no interior analógicas, né? Estão retroagindo, quer dizer, a ideia, as amarelas. Isso tem que ver também se, de repente, a prestadora de serviço não está tirando as luzes, fazendo as trocas, porque isso é de se observar, de investigar, inclusive. De repente, ela está tirando aqui as luzes antigas, aí finge estar fazendo um bom trabalho no interior, está levando refugio para o interior, porque é refugio. É refugio. É refugio, o que eu quero dizer, porque está levando... Guarda para qualquer outra coisa. Agora, o nosso povo do interior, espera aí, merece um pouco de respeito. Lá é que precisa de mais iluminação. E todo mundo sabe que as lâmpadas de LED iluminam cada vez mais. Então, recurso para a luz nesse município nunca faltou. Se os gestores não sabem gerir, é outros 500, porque toda a população paga energia e nós temos uma arrecadação gigantesca de COSIP. Então, o retorno para a população do interior está sendo as lâmpadas refugio do centro da cidade. E tem que investigar se a empresa não está tirando aqui e colocando lá, cobrando por duas vezes a prefeitura. Obrigada. Uma parte, vereador, para ter. Obrigado, Salete, vereadora. Obrigado, vereador, Ximia. Realmente, fico espantado também de ouvir isso do novo vereador. É uma denúncia que tem que ser levada a fundo, se realmente procede. Eu não sei qual é a rua, qual é o bairro do interior, mas eu lembro que, quando eu fui secretário do Orçamento Participativo, várias noites eu pegava o carro do Orçamento e acompanhava a equipe de manutenção para Sorocaba, para Treiaxo, voltava de lá, às vezes, uma hora da manhã, uma e meia da manhã. Várias vezes o carro quebrou, eu tive que vir de carona, até que o caminhão da manutenção eu vinha. Então, acho que tem que ter um acompanhamento, sim. Acho que não pode, em pleno século XXI, onde estamos todos se modernizando, principalmente nas áreas urbanas, agora o interior fica pegando refugio, se é que é verdade, de lâmpadas, sei lá, dessas amarelas aí, que já há anos que não se vê instalado em mais lugar nenhum. Então, acho que temos que levar em consideração, sim, e pedir para as pessoas que fazem esse controle para dar uma conferida nisso, com certeza. Obrigado. Obrigado pela parte dos vereadores, a parte do vereador Douglas. Obrigado por entrar nesse assunto. Vereador, eu vejo semanalmente, o vereador Sandro também acho que vê semanalmente, a empresa que ganhou para trocar e fazer manutenção das lâmpadas é Energia e Luz. Ela faz tanto na área urbana como na área rural. E já na sua caba lá, eu até tenho bastante, relevo, bastantes pontos, né, que já tem várias lâmpadas de LED já no interior. E foi trocado muito, algumas que não são LED, são daquelas lâmpadas brancas já. Então, eu acho que essa situação aí não procede, vereador Chimia, mas não estou dizendo que não veio acontecer, né. Cabe a essa casa legislativa também acompanhar e fiscalizar. Obrigado pela parte, vereador. Vereador Douglas, essa informação é confirma, é verídica, a gente tem até foto, tá? Então, por isso que foi feito esse pedido, tá bom, vereadores? Outra indicação minha hoje foi meio pertinente, né, que estive na SC407 ali. Não sei se os vereadores já chegaram a ver o que estão fazendo nessa barbaridade ali do lado da 407. Por isso que, nossa, do Iguaçu, aqui está meio... Cada um que chega aqui planta como quer, né, uma empresa. Essa empresa que está levando a iluminação lá para os ratones, que está fazendo um... Está levantando ali, na verdade, vai ser uma torre ali, né, que vai vir uns cabeamentos, que vai vir dentro do carro, vai passar por Iguaçu, vai pegar uma área e vai sair em ratones. Até queria ver se o... Acho que até mandei uma foto, se está aí, dá para ver? Já mandou? Aonde que vai ser a rede que vai passar aí, ó. Bem na frente daquela fábrica de recapitulamento de pneus, que eu acho que está afastada da BR-407 ali, acho que da SC407, uns 5, 6 metros. Eu acho um absurdo, vereadores, porque ali, daqui uns tempos... Daqui uns tempos não, meio logo, né, é breve, né? Pode ser que nós não estamos nessa casa, mas logo ela vai ser duplicada. Como é que nós vamos, no futuro, tirar uma torre que está quase em cima da SC407 para fazer a duplicação da BR? Isso é uma reclamação dos empresários ali, que estão reclamando muito que isso ali... O Biguassu devia ver isso, devia ter um controle, né? Vereadores, porque isso ali vai ser um... Como é que vai tirar uma torre daqui uns anos aí? Tem a próxima imagem aí, passou? 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 A próxima imagem já passou? Certo? Então, nós temos que ir lá, investigar, fiz o requerimento, para os órgãos competentes, para ver qual é a situação daquilo ali. Nós não podemos deixar isso acontecer assim, de Biguassu, faz uma torre ali, daqui uns anos, nós vamos ter que duplicar a BR, e como que vai tirar aquela torre? Não tira mais, gente. Por isso que, às vezes, a gente fala da litoral aqui, mas não é só ela, né? Às vezes, tem muitas empresas que vêm de fora e parece que é dona de Biguassu, quer mandar a Biguassu. Certo? Tem também um... Fiz um pedido da Domingos Coelho ali, já fiz para o nosso vice-prefeito, que sempre tem um buraco na Cônico, Rodolfo Machado. Dá uma olhada naquela cruzamento da Domingos Coelho ali, que até o nosso vereador, o Gato, o Ismael, o Israel já fez, que sempre tem ali, não está passando mais nem carro ali. Eu pedi para o vice-prefeito, que já esteve lá no buraco, na situação do problema, lá resolvendo, vendo o problema e resolvendo, mas não foi resolvido. Só que eu não posso, assim, admitir, às vezes, a empresa está em tal lugar e não vir e cobrir a demanda ali. Pode ser que ela vai fazer um bairro, ela pode até fazer o bairro, todos os vereadores. Mas, quando tem uma demanda, aquela, urgente, eu acho que tem que vir solucionar o problema. Permita a parte, vereador Rodrigo. Realmente, aquela rua Cônico, Rodolfo Machado, o senhor está falando, não é? Isso, no Cruzamento, Domingos Coelho, perto do posto de gasolina ali. Isso, aquela rua ali, o meu avô reside ali, bem na esquina da UPA, né? Então, eu posso falar ali, que eu passo ali diariamente também, e aquela rua, como o vereador João, antes do senhor, também tinha comentado, né? É uma rua que tem muitos problemas ali, né? Principalmente ali daquela parte da Domingos Coelhos até chegar lá perto da Sequipel. Eu acho que são os pontos mais críticos daquela rua. E dizer que aquilo ali, aquele cruzamento onde é que fica a Prime Bebidas, junto com a Cônico Rodolfo ali, aquele buraco ali, ele já foi feito umas duas vezes e realmente ele volta, né? Então, pedir uma atenção ao nosso secretário, não só naquela parte, mas na via inteira, né? Obrigado, vereador. Muito obrigado. Rael, vereador Rael. O som, está ligado. Obrigado, vereador Shmia, pela parte. Parabéns aí por trazer esse assunto novamente aqui, né? A questão desses buracos aí na nossa região é bastante. Aquele cruzamento ali realmente está bem perigoso. Eu passo diariamente por ali. Ali é um fluxo muito grande que a gente recebe ali. Ali está bem complicado mesmo. Então, vamos pedir para o secretário Marcelo, né? Para ele dar uma olhada ali com atenção. Tentar mandar uma equipe ali mais rápido possível para dar uma animizada ali naquela situação daquele cruzamento. Que é um cruzamento bem perigoso. Ainda com buraco, se torna mais perigoso ainda. Parabéns e obrigado. Valeu, vereadores. Também queria dar parabéns para o nosso presidente da casa, que eu cobrei tanto quando nós vereadores, quando entramos nessa casa, como falou o Luquinha Manequinha, antes da reunião de trabalho, não dava para acreditar ver essa câmara, né, vereador? João Luiz. Eu fiquei decepcionado quando entrei, quando é a primeira nossa sessão. Só um minutinho, presidente. E dar parabéns para quem esteve na frente dessa licitação, desse trabalho árduo, que vem um, dois ou três querer destruir ou atrapalhar o trabalho de pessoas sérias que estão trabalhando aqui na nossa casa. Por isso que, às vezes, o biguassu não cresce, porque cinco quer puxar para frente e dois quer puxar para trás. Então, tenho certeza, vereador, que nós temos que chamar essa outra empresa que está fazendo todo esse rolo, não sei porquê disso, o tal de Rodrigo, não sei também o nome dele, Tiago, nós temos que chamar ele aqui para dar explicação. Porque não é que algumas pessoas que estão cobrando não é na rua, não. É mais essa empresa que estava aí, que não tem muita audiência, não, vereadores. Que eu não vejo pessoa do bem querer falar de uma coisa tão bem feita que ficou aqui. Vereadores. Essa casa ficou linda. Essa casa nós merecemos, a casa do povo aqui. É que nem alguém de vocês aqui, vai que recebe uma visita, com certeza o cara vai querer apresentar o melhor para a visita, certo? Eu também. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado e uma boa noite a todos.